Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. No meu cafezinho da manhã hoje temos bananinha frita com farinha, delícia. Quem aí gosta de uma bananinha frita com farinha? Cafezinho puro, que eu não tomo leite. Bolo de flocão. E depois, mais tarde, eu tenho um chocolatinho para adoçar a vida. Que vocês tenham um bom domingo, cheio de paz e felicidade. E se eu for fazer alguma coisa que der para gravar, eu mostro para vocês. Já fui na feira, fiz minha comprinha, comprei minhas verdurinhas. Olha, o tomate, né? Que não pode faltar para fazer o molho caseiro. Aqui não usamos nem extrato e nem molho industrializado. Aqui tem o cafezinho do meu esposo, o café moído na hora, que ele não abre mão da semana. E é isso. Agora eu vou higienizar tudo e fazer o almoço. Então é isso, pessoal. Esse está sendo o meu domingo. Fiquem todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.